Não, sai satisfeito pelo resultado. Nós viemos aqui para ganhar o jogo. 0,3 a 0, não interessa, viemos aqui para ganhar. Ganhamos. Então a gente tem que valorizar esses jogadores que fizeram o esforço para ganhar essa partida. Naturalmente que achamos nós que, pelo que construímos no primeiro tempo, por tudo aquilo que jogamos, poderíamos ter um resultado um pouco mais tranquilo de 2 a 0 ou 3 a 1. Nos daria uma possibilidade maior no jogo de volta. Mas infelizmente nós não fizemos mais os gols que a gente trabalhou para conseguir esses gols. Então 2 a 1 ainda é um resultado muito satisfatório para a gente, porque em primeiro lugar a gente queria a vitória. E a vitória é com gols, saíram dois gols, tá bom.